bom dia meu povo a gente está aqui na sentinela de las bodegas não sei se dá pra vocês verem aí gente olha olha é uma é uma cidade é o nome da cidade que nós estamos aqui que ela em cima da montanha toda branquinha ela é cravada nas rochas não sei se dá pra vocês verem aí de perto olha essas são as rochinhas as rochas são é marrons elas estão as casas estão cravada na a gente vai ver lá mostrar pra vocês a história é essa vamos lá vamos seguir do baile vamos dar olha vamos dar uma olhadinha só um zoom ali olha nas sentinelas de las bodegas gente olha essa aí olha é a rochinha olha e essas rochinhas aí olha e as casas estão tudo pregado na rocha a gente vai ver tudinho aqui ó tem até um guia turística explicando olha que que é feito que não é a gente tava mostrando pra vocês aqui ó tem um monte de restaurante aqui embaixo e vamos lá vamos seguindo aqui olha olha é muito turística turista aqui na cidade moe né love é lindo eu tô falando é é porque porque é diferente tudo que é diferente é lindo pra mim olha tem até um gatinho ali olha o peixinho e olha lá em cima da montanha olha gente as casas olha aqui ó e aí eu vou descendo aqui ó olha pra vocês aonde a gente tá né aqui ó olha agora eu dei uma rodada aqui olha e ela é toda feita assim olha a casinha tudo branca né a cidade Oi amor, e a Reseta? Aqui, olha Aqui, gente, olha Lá em cima, gente, tá aqui embaixo, olha Vou mostrar pra vocês É muito turística a cidade, mas os carros estão passando aqui E a cidade tem É É pequena, né, olha A rua Vamos lá do outro lado Vou mostrar pra vocês ali, olha Toda essa área aqui Olha, a cidade toda branquinha Tem lá em cima também, olha As casas na montanha Bem no alto mesmo E aqui a gente tá aqui embaixo, olha Olha, as casas estão ali Muitos restaurantes aqui, olha Onde a gente já passou Né Olha, as rochas aqui, olha Onde nós estamos Tem rocha, olha Aqui, olha, as rochas Estão debaixo aqui Estão debaixo aqui Os restaurantes, lojas, souvenirs Tudo mais É muito turista Olha ali, olha As casas Olha que bom Vai embora Vocês vão comigo Gente, vou mostrar o rio Tem um rio aqui, olha Corta a cidade todinha É pequeno, olha É pequeno, olha Vai embora As casas estão aqui Restaurantes Aqui na beira desse riachozinho Que passa Olha Linda, linda, linda A cidade Vamos dar uma rodada aqui De novo Olha, muitos restaurantes aqui embaixo Vamos subindo a ladeira Olha lá Bem 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 curiosa mesmo Bem turística mesmo Bem diferentona Essa cidade Tem muitas assim, gente Olha A gente descobriu que tem muitas Só que a gente não pode ir em todas, né São Pequenas cidades Turísticas Toda Branca As 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 casas Montanha Geralmente Sempre no alto Olha Tem um sininho ali Pocando Olha Vai lá pra cima Olha É grande a cidade, né Escrota a cidade, né Love Sim Esse aqui Toma bem Olha É Olha Olha São tudo assim Olha, gente Olha Mulher Eu acho linda São charmosas Sabe Cidadezinhas Mais antiga São bem charmosas mesmo Tem um grupo ali De turistas Gente Lá em cima Acho que tem um castelo Ali Olha 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 Uma rocha aqui, ó Uma montanha Aí lá embaixo É a casa Geralmente é assim, olha Gente, já veio dali Aí vamos embora Vamos que vamos Olha Castelinho Monstreiro Sei lá o que que é ali Tá lá em cima da rocha Vamos que vamos Olha, gente Toda curva Aqui Tem uma Abre uma clareira Assim Linda Maravilhosa Uma vista linda Tá lá embaixo Olha O pessoal Tá tudo andando Lá ali já Que a gente já vai passar Tá aqui, olha Aqui embaixo Olha Aí vai subindo Vai subindo Encontra ali a rocha O mosteiro Eu acho Um castelo ali Aqui embaixo Olha Corre o rio ali Mas tá seco o bichinho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos subindo Vamos descendo A caia de jabonéria É a espante, né? Aqui, olha É na Espanha A Espanha tem isso, né? Olha Lindo, gente Olha Cravalha tudo na rocha As casinhas, olha Vou colocando aqui embaixo Pra vocês Olha Lá em cima é a rocha, olha Aqui, olha É um rochedão mesmo Aí as casinhas foram feitas ali, olha Lá em cima também, olha Lindo Ixi, já estão falando ali, olha Estão se comunicando ali Espanhol Gente, tem casa lá em cima da rocha Também tem, olha Em cima do A gente tá aqui embaixo, olha Estamos passando Olha Deixa eu ver uma adadeira Tá descendo Olha Tá vendendo a casa ali também Olha Linda essa casa Oi, né, amor? Toda branquinha Estão vendendo Tá escrito ali Você venda É muito parecido com o português, né? Espanhol Lembra muito Algumas palavras não tem nada a ver Mas tem umas que são idênticas Só que eles falam de outra maneira, entendeu? Ó, se vende Tá aqui, ó Vamos embora Ah, gente, é uma igreja Eu acho que é uma igreja Tem um sino ali, olha Você quer um castelo Mas não é Olha Tá Tá linda, linda, linda A cidade Linda, linda, linda Olha as rochas ali E as casas estão Cravadas na rocha, né? Acho que elas não tem nem quintal É só É só casa mesmo Olha Isso aqui tá em construção Tá em construção, olha Essa casa aqui Olha Estão tudo branquinha, olha Vai embora A rocha tá em cima E as casinhas estão embaixo Olha aí Vamos que vamos Estou falando pro Heri que tá em construção essa casa aqui O que eu falei pra você, eu falei pra ele É holandês É Olha aí, gente Espanhol Abre o espanhol Ah, né? Ah Vandade, isso gewoon só está Ah, darom Olha 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 Bem 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 a parte mesmo, né? Olha Isso aqui corre um riozinho ali embaixo Tem uma passarelinha ali, olha Que vai pro outro lado Olha Esse rio aqui, olha Riozinho Ele vai Desde o início da cidade Tá correndo ele No meio Da cidade Vai embora Desarifir, né amor? É Olha Uma passarelinha ali Que vai pro outro lado da cidade E assim vai A bichinha Olha Vai embora Vê lhe dar amor Vê lhe fede Né Ai, ai Inderdate Bem a parte Tô trazendo vocês comigo Meus amores Dá um like aí Curta o vídeo Se inscreva no canal Também Fala sobre cabelo Aqui Sobre tudo Tratamento Cores Né? Todos os Todos os Agora que a gente Tá de férias Eu coloco Vlogs aqui Pra vocês Estamos de férias Na Espanha E tem Todo final de semana Tem vlog Sábado e domingo Gente, já veio de lá Olha Atravessamos Essa Uma outra Visão aqui Da cidade La bodeguita Eu já tô colocando O nome de bodeguita Mas é Las bodegas Vamos rodando Aqui Olha Tem muita Laranja ali Olha Só laranjinha É Árvore mesmo De laranja É laranjeira De avidada Atravessa o rio Olha Todas essas pontinhas Assim A gente vai caminhando Olha Tem muitas Ladeiras Tudo Olha Linda, linda, linda O pessoal tá lá em cima Olha Escadaria Escadaria Olha 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 Gente Estamos indo Nesse corredor Aqui É uma rua Gente Na verdade Olha Esse carro Estão tudo ali Olha Enfileirado Passa carro Aqui Uma ladeira Vamos que vamos Gente Olha Olha As rochas Estão ali Junto com Junto com Tem muitas Casas em construção Mas elas estão Todas lindinhas Assim Sabe E as rochas Estão ali No final Da rua É igual Um corredor Da rua Ali Olha Junto com As casas Já pensou Menina Tem até Uma lojinha De roupa Aqui Olha 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 As casinhas Mais Grades Vinha Vindo dali Já Olha Oi Chique Né Olha Céu É uma Uma casa É a porta É a porta Da casa O Reri Adora os detalhes O Reri Ama Tá todo Trançado Olha Esse é um bar Um barzinho Aí Vai embora Olha a rocha Aqui Olha Aí embaixo Tem as casas Olha É uma rocha Bem grande Mesmo Olha lá Lá em cima Olha Agora eu vou baixar Para casa As casas Estão aqui Embaixo Ó Aí Vai embora Né Vai embora Isso aqui É só De Restaurantes Pega Aqui E Braipé E Olha Engraçado Aqui Olha Vai direto Na casa Do outro lado Tipo Não Tipo Dando Dando A porta Tem sempre Aqui Na porta Dez Ó Inderda Olha Ali É O Reri Diz Olha Dá uma virada Que tu vai ver Os Uns Uns Pratinho Enfeitado Olha Lindos Mesmo Olha Bem no Aqui ó Bem na esquina Dessa 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 rua Tem duas ruas Olha Do lado Aí tem Aqui é uma plantinha Né E o Espratinho Olha Olha Vai subindo a ladeira Aí tudo assim Olha gente Lindo 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 Eu achei muito interessante Essa rocha aqui Olha Vai tipo um corretor Né Aqui olha É a rua A rocha em cima E passa pro outro lado Das casas Olha Olha gente Tá embaixo Da rocha Ó E a gente Veio dali Já Olha Andando Né É um corredor Aqui Olha Achei pra vocês Né Aí vai embora Olha Lindo Gente Gente Aqui olha Essa é a entrada Olha Campo Cuerva Olha Cuerva negra Aí tem um Tipo um chafarizinho Aqui né Olha Bonitinho Esses Esses É uns azulejos Pintado Lindo Aí a gente entrou por ali Olha A recepção Que eu mostrei pra vocês Agora Subiu aqui Eu mostrei pra vocês Agora Tem um restaurante Lá em cima Olha E aí Aqui é a entrada Olha Entrada do camping A gente A gente sobe ali É uma 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 rua Bem Bem Grime mesmo Sobe É uma montanha mesmo Que sobe aqui E o marzão Tá ali embaixo Ó Só Esperando a gente Ali ó Ali ó Cai Bem pertinho Né Eu usei Né 9 por 11 Olha Aí Esse aqui É o camping Aí a pessoa Entra aqui Né Esse fazagismo Lindo aqui Olha Que eles fizeram Fazagismo E a gente Tá chacionada Ali Nosso camping Olha Tem mais uma área Tem mais uma área ali ó Aí tem umas casas Bonitas ali ó Na montanha O pessoal mora Né É uma área Bonita ali ó As casas Olha O pessoal mora Tudo ali ó O pessoal adora Morar em montanha Aqui Eu não gosto muito não Porque é muito alto Mas eu vivo nelas Ele adora Montanha Olha Tem uma área É Mais uma área Tem banheiro Gente Olha Lá em cima Olha Aqui Aqui né Love Ah é A gente Ah isso aqui Gente O banheiro Tá lá pra trás Esse outro ali ó É o banheiro Aqui é a área do Que a gente Despeja a água Coisa de serviço né Despeja a água A água suja O toalete ali A água limpa também Pra recarregar O camping Pra gente lavar louco Tomar banho É assim Essa área aqui Olha Aí joga a água suja aqui É assim Todo camping tem né Olá meus amores Tudo bom com vocês Gente Estamos num camping Incrível Aqui Em Cueva Negra É o nome do camping Olha Lindo Ele vai subindo aqui Ele tá numa montanha A gente tá num degrau Mais baixo Aqui Da Nesse 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 camper Né Que é um campo de luxo Que eu vou mostrar pra vocês E ele tem piscina Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais coisas pra gente ver Aqui é um campo de futebol Nosso 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 motorhome tá ali Estacionado Olha Pessoal aqui Né Campo de futebol Quadra de tênis Aqui A gente tá na Mais baixo Né No degrau mais baixo dele Sabe Porque vai Olha Vou mostrar pra vocês aqui Tem um passagem Que eu adoro Aqui na Espanha Gente Em Moyaca Esse Esse é o nome da cidade É uma cidadezinha Turística Né Mas a gente tá um pouco Afastado dela Tá na região das montanhas Aqui Olha Rodeado de montanhas Esse aqui é o campo Vai subindo lá pra cima Tem piscina Tem tudo Tem chalé Né Que são os apartamentozinhos Que eles usam muito Aqui ó Tem casas ali na montanha Olha Tem muitas casas Inclusive eu acho que é Até uma das proprietárias Aqui que é a A casa igual Do camping O modelo Ali na montanha Olha Tá Olha o nome do camping É esse aí Olha Camping Cueva Negra Né Que é na Espanha Né Espanhol Aí tá o site Telefone Tá o site Telefone Deles É muito especial Esse campo Por isso que eu gravei Eu não costumo gravar muito Em camper Né Que a gente passa Mas esse é bem especial Então por isso que eu tô gravando Pra vocês Olha As árvorezinhas Né Os paisagismos Deles Todas aqui Ó Vamos lá Vamos seguindo Aqui é Aqui é onde a gente entra Gente Olha Desce ali Aquela montanha Né A gente desceu Aqui aí entra ali Olha Ali embaixo Dá uma dobradinha ali Aí vai entrar pro camping Tá Vamos lá Vamos seguindo Amore Olha Lá em cima Gente Olha A gente vai lá pra cima Agora Né Olha Aquela parte Naquele segundo Degrau ali Eu digo que É que é no segundo Segundo andar Que eu falo Pro burreria É o segundo andar Aquele degrau ali A gente tá no primeiro aqui Ó Segundo Terceiro E quarto Eu acho que tem isso tudo aí Ainda não subi Vamos subindo junto Meus amores Tudo bom com vocês? Vamos deixando nosso like Começando nosso vlog agora Nesse camping super charmoso Aqui No Cura Negra Aqui na Na Esqueci agora O nome da cidade Eu tô lembrado Eu falo pra vocês Tá Aqui na Espanha Gente olha Não sei se dá pra ver Vamos vir aqui Vamos mostrar aqui pra vocês Olha Não sei se dá pra ver O mar Lá No fundinho Ali Olha O mar azulzão Aqui da montanha Dá pra ver um pouquinho Vamos lá Vamos lá Tá um pouquinho assim Cheio de nuvens O friozinho Um pouco Mais amanhã Acho que vai melhorar Olha lá embaixo Tem área da piscina Ali Olha gente Depois a gente vai dar uma olhadinha Direito nela Olha Ali atrás Nessa Nessa cobertura É uma área de piscina Tá É numa montanha A gente vai descendo A gente chegou Do último Pro primeiro A gente tá lá embaixo Com o nosso camper Olha O nosso motorhome Então esse é o Terceiro Ou quarto andar Que eu digo Quarto andar É o elevado Porque na montanha O resto é montanha Pra cima Aqui Olha gente Olha Tem a A piscina Olha Vamos lá Ver a piscina Olha Olha Tem a A cuse Também Olha A gente vai dar uma olhadinha Lá de baixo Essa é a área da piscina Que é o elevado mais Lá Tem Mais ali embaixo Olha E aqui é onde a gente tá agora Tá mais em cima Olha Vou virar aqui pra vocês Olha É É É uma casa isso aqui Só que é tipo assim Uma Um material De Tipo um plástico Sabe É Aqueles plásticos É Eu não sei agora o nome Esqueci o nome Olha O oceano tá bem ali Olha Está aqui pertinho Do oceano O oceano né O oceano né O oceano mediterrâneo Gente Que faz a costa Aqui da Espanha Bem pertinho dele O mar Tá um vento danado Aqui olha Então vamos dar uma rodada Aqui vocês viram A gente já veio dali Olha Tem os chaletezinhos Tem de três Dois quartos Esses chaletes Tá tudo mobiliado Eles são assim A gente já ficou Num deles Há uns tempos atrás Tem de três Tem de três Tem de três Tem de três Aham Essa é a ducha Aqui de cima Tem de três Tem a piscina lá embaixo É Tá tudo fechado né Tá Tá É Tá fechada A A piscina Porque no inverno Eles fecham né Porque ninguém vai tomar banho né Nesse frio Mesmo que seja aquecida Então Mesmo que seja aquecida Olha Lá em cima tem as palmeirinhas Né Daram na boa Love Happy Happy No state Restaurante É Do camping Ah Tem um restaurante ali Na Em cima Ele já deu uma olhada ontem Mas eu tive que fazer a live Né O canal Acabei Que não fui Com ele Olha É o gorrilo branco É o nome do restaurante Tá escrito ali Olha Vamos ver se a gente lê É o restaurante É o gorrilo Blanco É tudo em 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 Olha A gente vai Vamos que vamos Vai subir Lindo aqui Olha Olha Embaixo Aí olha O chalete Tem mais chaletes Ali Olha Lá embaixo Olha É muito grande Esse camper Muito grande mesmo Tem uns motorhomes Ali estacionados Olha Né A gente vai passar Por eles Gente A gente tá Bem aqui Em cima Olha Dá pra ver Tudo lá embaixo Quando a gente começou Ó Ali ó Tudo lá embaixo Né Ó Ó Um pouquinho Mais aqui Ó É tudo lá embaixo Do camping Marzão Marzão ali Ó Marzão ali ó O marzão ali Gata Olha Bem na montanha Bem no alto da montanha Olha Olha A casa bonita ali Olha O chalete lá embaixo Né Os chaletezinhos ali ó Olha Olha Esse aqui Mais Mais embaixo Gente Olha Do camping Que a gente Olha Recepção Supermercado Olha Tá escrito ali Olha Supermercado Recepção Recepción É tudo espanhol Né Olha Eles andam Nesses carrinhos Aqui de golfe Olha Porque É grande Esse camper Né O pessoal Que trabalha Aqui Olha Olha Tem um chalete Aqui Olha Eles alugam Né Por temporada Olha Esse aqui É a recepção É a administração Do campo Esse prédio Aqui ó Aí São Dois Ou três Andares É Olha Aí tem uns carros Aqui O pessoal Que Que vem Que vem Com camper Vem Com aquelas Com aquelas Eles chamam De caravãs Aqui Esse aí É os Motorhome Né Que a gente Chama Aqui de camper E Também As caravãs São os trailer Aí o pessoal Vem com o carro E puxa Os trailer Olha Tem aqui Também Tudo Eles ficam Tudo É como a gente Fica lá Do outro lado Né É Aqui ó Tudinho Aí vai Tem uns campos Bem grandes Olha Tem aqui Tem aí Coloca umas Em frente Do trailer Eles colocam Umas Umas cabaninha Aí vai embora Gente Olha Ele tá aqui Na área Da piscina Olha Tem umas palmeiras Aqui Lindas Né Eles fazem Sempre colocam Umas palmeiras Essas árvorezinhas Aqui Pra O paisagismo Né Olha Mas aqui Acho que deu um temporal Viu gente Que tá tudo Olha É Com certeza Deu um temporal Aqui Sabe que é montanha Né Muito vento Perto do mar Olha Olha A piscina Ela é coberta Olha Essa cobertura Aqui Mas ela é linda A piscina Olha Linda 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 Né Olha Tem uma Yacuzzizinha Aqui Olha Pessoal Se juntar Aqui Dois Ou três Ou quatro Ficar conversando Né Yacuzziz Tá tudo Tá tudo Fechado Olha De bilhar Ali Uma mesa De bilhar Olha Tem vários Yacuzziz Ali também Tem Olha Igual Aquela Que eu mostrei Pra vocês Olha A piscina Linda Tudo Azuzinho Tá cheia Mas só Que não Tá usando Tem vários Tem vários Yacuzziz Aqui Tem três Olha Essa aqui Também tem um Palco Aqui Com certeza O pessoal Canta Toca piano Né Aqui É um palco Aí Aqui Olha Vou dar uma geral Aqui Uma virada Olha A gente Entrou Ali Olha Tem Lá na frente Lá na entrada Onde a gente Entrou Tem uma Tem os banheiros Da piscina O pessoal Vai Vai Olha Conheceu o banheirinho Aqui Gente Olha Tudo limpinho Olha Essa é a ducha Se a pessoa Quiser tomar banhe Aqui É grátis Olha A toalete Olha A toalete Vem A toalete É tudo limpinho Graças a Deus Né Sempre tem uma moça Limpando Todo campo é assim Tem uns que são Meio É Tem uns que são Meio velhinho Mas esse não Esse tá Tá bem assim Ajeitado Olha Olha Escova o dente Se a pessoa quiser Não quiser tomar banho No motorhome Aí toma banho Aqui Olha Na maioria É grátis Sabe Tem alguns que pagam Coloca um Um euro Pra Tomar banho De cinco Ou seis minutos De ducha É assim Aí tem Esse é de damas Né Olha E tem o de homem Do lado Tem vários aqui E tem o de homem